Tê-lo conosco aqui no Manhamba de News para seguirmos juntos com o noticiário dessa sexta-feira que chegou e nosso primeiro assunto é justamente um dos responsáveis pelo assassinato da juíza Patrícia Scioli, um caso que ficou marcado em 2011. Ele recebeu uma nova condenação da Justiça do Rio de Janeiro. De acordo com a decisão, o policial militar Samy dos Santos Quintanilha deve cumprir nova pena de 34 anos de prisão em regime inicialmente fechado pelos crimes de homicídio e fraude processual. A Justiça negou o direito do criminoso de recorrer em liberdade. De acordo com as investigações, a execução da juíza foi motivada por uma condenação determinada por ela aos responsáveis pela morte de um jovem de 18 anos. Ele foi morto pelo grupo criminoso que alegou que o jovem era um soldado do tráfico. Depois do julgamento, os criminosos prepararam uma emboscada e executaram a juíza com 21 tiros em agosto de 2011. Isso aconteceu em Niterói, cidade da região metropolitana do Rio, Pedro.